O que é isso? Não, mas esse moleque tá de muito ao, mano, hein. Esse tá lá, esse tá... Então, Tony, eles tão de ao, eles tão de ao. É isso. Que su... Ei, oh, oh! Não tá muito. Liga, liga. Tava ali também, não tem uma... Eu tô bem... Ei, 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 ei...